Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar uma política de privacidade utilizando a plataforma do WordPress. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o painel aberto. Em seguida, iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir até a opção de páginas. Então vamos clicar. Será então aberto a aba de páginas e aqui será listado todas as páginas que você tem criado dentro do seu WordPress. O que nós iremos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar nova. E ao clicar, será aberto a página do Gutenberg, da editor de páginas do WordPress. Então é aqui onde nós vamos estar fazendo a configuração de todas as páginas que a gente quiser. E a primeira coisa que vamos fazer é aqui na aba onde está adicionar título. Nós vamos clicar e vamos digitar o texto política de privacidade. Em seguida, nós vamos acessar o site politicaprivacidade.com. O link dessa página está na descrição, onde aquele é um gerador de política de privacidade. Então você vai preencher o formulário com o nome do seu site, o domínio do seu site, se você utiliza cookies e se você utiliza o AdSense para ter anúncios no seu site, e vai escolher a língua da política de privacidade, nesse caso português. Então basta preencher esse formulário. Então aqui eu preenchi loja tutorial, como o nome do site, o domínio htdps2.barra.site.tutorial.com.br Eu utilizo o cookies, não vinculo o anúncio com o AdSense, mas se você usar AdSense, basta marcar, e a língua em português. E por fim, vamos marcar compreendo e aceito os termos e condições do politicaprivacidade.com. Em seguida, clicar no botão gerar política de privacidade. Prontinho! Ao clicar em gerar, ele vai gerar uma política de privacidade completa. Com isso aqui vai ter um texto completo de política de privacidade, e você pode ler para ver se está de acordo, e você também pode mudar o que desejar. Esse aqui é um exemplo para você utilizar quando você está começando seu site, sua loja virtual, porém caso você futuramente cresça, seu site tenha muito acesso, recomendamos procurar uma ajuda e um conselho jurídico de um advogado especializado em digital para lhe ajudar com a política de privacidade. Mas inicialmente você pode usar essa tranquilamente. E o que nós vamos fazer? Aqui acima tem duas opções, visualizar e html. Nós vamos clicar aqui em html, e ao clicar ele vai mostrar todo o mesmo texto, porém em formato html. Então em html nós vamos vir no lado da direita e clicar em copiar. Basta clicar, prontinho, agora ele copiou os valores, e podemos voltar no WordPress. E aqui no WordPress, o que nós vamos fazer? Onde está escrito digite barra para escolher um bloco, você vai clicar em editar qualquer texto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, apenas a palavra texto. Você tem que editar qualquer coisa, independente do que seja. E ao editar um texto, ao clicar vai aparecer uma barra em cima, e se nós vermos no lado da direita, no botão de três pontinhos, clicar, ele vai abrir um menu, e lá embaixo vai ter a opção editar como html. Nós vamos clicar, e aqui vai ter a opção de editar com html. Podemos vir onde está escrito p, texto e barra p, podemos clicar, selecionar e apagar tudo, e depois dar um ctrl v para colar. Então nós vamos dar um ctrl v, e após dar um ctrl v, basta dar um enter. Ou clicar no botão editar visualmente. Prontinho, feito isso, vai aparecer esse bloco contém conteúdo inesperado ou inválido, não tem problema, vai aparecer assim mesmo. Porém agora nós podemos vir no lado da direita superior, e clicar no botão publicar. Em seguida novamente em publicar. Prontinho, agora a página já está publicada no seu site com sucesso, tem o botão ver página, podemos clicar. E ao clicar agora ele vai abrir a página de política de privacidade. E ao clicar ele já vai mostrar corretamente a nossa página com toda a política de privacidade que a gente criou. Eu estou aqui por exemplo usando o tema rastro, então ele fica nesse formato que é o padrão do tema. Você pode ver que apareceu política de privacidade duas vezes, isso por causa que é o título da página, e depois a tag política de privacidade do texto. O que você pode fazer é simplesmente voltar no editor do WordPress, e aqui no texto que você colocou política de privacidade, basta vir no lado da esquerda e clicar no olhinho, e ele vai ocultar o título na página, e depois você pode vir em atualizar. Prontinho, atualizou. E ao acessar a página agora vai ficar corretamente. E com isso você já conseguiu criar uma política de privacidade corretamente na seu site, na sua loja, aqui pelo WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo, e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!